O meu nome é Ricardo Rodrigues, sou investigador do CNC desde 2012 e o meu grupo dedica-se ao estudo das doenças do cérebro na perspectiva do seu desenvolvimento, de como é que o desenvolvimento do cérebro pode levar a um cérebro saudável ou levar a algum defeito que ocorre durante o seu desenvolvimento pode levar a patologias depois no cérebro adulto. Sempre que geramos conhecimento, em algum momento vai ajudar a sociedade, pode não ter uma aplicabilidade imediata e o desenvolvimento do cérebro, eu acho que nos vai ajudar, primeiro a entender como é que funciona o cérebro, embora olhemos sempre para o cérebro adulto para tentar perceber como é que o cérebro funciona, eu acho que se entendermos bem como é que ele se desenvolve, se já vamos perceber um bocadinho mais de porque é que o cérebro funciona assim, como é que funciona e porque é que funciona assim. Por outro lado, a parte que poderá ter mais impacto para a sociedade será sempre relativamente às patologias e nós achamos que muitas das patologias do cérebro advêm de problemas que ocorreram durante o desenvolvimento. Ou seja, o CNC tem-se dedicado, na área das neurociências, tem-se dedicado sobretudo às doenças. Durante a última década, então, houve mesmo um salto qualitativo no nível de publicações, da qualidade das publicações. O CNC caracterizava-se por muita quantidade, mas penso que nesta última década também aumentou a qualidade dos seus trabalhos. Também conseguiu reter e até acrescentar mais valias nos recursos humanos, maior variedade. Também do ponto de vista tecnológico, penso que não temos agora desculpa. Cerca de 80% a 90% das experiências que eu idealizo é possível fazer neste momento no CNC, o que é muito bom. Também tenho uma imagem renovada, que também não basta ser, também tem que se parecer. E penso que houve claras melhorias, então comparando com há 20 anos atrás quando fiz aqui o doutoramento, em que tinha muitas deficiências, agora não sinto limitações para desenvolver o meu trabalho de investigação. Eu acho que temos que continuar neste caminho de nos mantermos, do ponto de vista de infraestruturas de equipamento, sempre no limiar do conhecimento, para podermos ser competitivos. Acho que também conseguimos variar as nossas fontes de financiamento, isso é fundamental. E depois, as minhas maiores preocupações, não sei se se conseguem resolver a nível institucional. Eu acho que será mais em termos de políticas nacionais e europeias. E aí, eu gostava que o CNC tivesse uma voz mais ativa nessas políticas. ormaiundo e incom Chinasca, fará합니다. E aí Legenda Adriana Zanotto